A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículo 7 a 10 Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Que delicadezas! A carta aos filipenses diz que Jesus, sendo igual a Deus, não se apegou a essa igualdade, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Assim, nosso Senhor se tornou servidor de todos. Colocou-se à nossa disposição. É Ele que faz aquilo que a pergunta do Evangelho nos provoca para entender. É Ele que começa a servir aos seus empregados, que somos todos nós. Troca de delicadezas. Deus quer servir-nos, nós queremos servir a Deus, queremos servir uns aos outros. Disposição completa para fazer aquilo que é o nosso dever, sem cobrar respostas, sem exigir recompensas, apenas na gratuidade do amor. É palavra de vida eterna. Opawn 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 Legenda por Sônia Ruberti